Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 7 de Luís Joga Minecraft. E bem, no último episódio começamos a construir a nossa base, a tal árvore gigante, que ainda não está nada gigante, mas está a chegar lá. E bem, no último episódio tivemos também a construir uma farm de madeira e de colmeias, eu já tenho alguma madeira, mas neste episódio não vamos estar a mexer ali na nossa futura base. Vocês estão a ver aqui que eu entretanto já trouxe aqui uma madeirazinha, já consigo trabalhar ali mais um pouco, mas eu quero fazer algo que já há algum tempo que eu quero fazer, mas não tenho tido muita sorte ao encontrar. Quero fazer uma farm de mobs, usando um spawner. Infelizmente ainda não sei nenhum spawner de aranhas, nem de zombies, nem de esqueletos, mas sim um de aranhas venenosas. E então eu vou me dirigir para lá, eu estou bem perto, já estou aqui na mina abandonada, estou aqui perto do spawner, mas eu ainda não exploro isto aqui a fundo, eu gostava de fazer uma farm com um duplo spawner, isso aí seria o ideal. Eu vou ter que explorar isto aqui um bocadinho melhor, e se tiver sorte faço um duplo ou mesmo triplo, mas se não houver mais uma alternativa eu faço isso aqui, quase está aqui, porque um já é melhor do que nada. Oi, está aqui tantos mobs, será? Será um spawner? Ah! Não acredito! Até estou lá com tudo. Eu não acredito, um spawner! Quais é que são as chances disto aqui acontecer? Eu estar à procura do spawner não achava, e agora pensei assim, vou explorar isto aqui mais um pouco, ver se encontro um triplo ou duplo spawner de aranhas venenosas. E aqui está, finalmente um spawner neste mapa, ainda não havia ali baú. Não era sem tempo. E eu já tinha passado aqui, eu já tinha passado aqui. Vejam só, eu tinha vindo até aqui, mas não deve ter vindo para aqui sequer. Era só vir aqui, subir para cima, e bum, estava ali um spawner de zombies. Ora, o que é que está aqui neste baú? O que é que será? Dois armadouros diamantes e um disco de música? Muito bem, muito bem. Bem, parece que temos uma mudança de planos, a vez de ser uma farm de... A vez de ser uma farm de aranhas, vai ser uma farm de zombies. Bem, aqui está o spawner de aranhas. Não sei se está muito longe a perto do outro, mas vou tirar-se aqui só um print, e verificar depois. Até vou tentar pôr aqui umas tochas, a ver se não nasce aqui nada. Olha, e está logo aqui outro por cima. Está logo aqui outro por cima. Ou seja, isto aqui dá para fazer uma dupla. Dá para fazer uma dupla de aranhas. O ideal era se os homens estivessem logo aqui pertinho, mas eu acho que está um bocadinho mais longe. Não acredito. Escoletes agora. Será que isto ia ficar melhor? Não é possível, meu. Como é que eu tive tanto tempo sem achar? Melhor era só uma dupla. Veja só aqui tantos esqueletos. Deixa-me em paz. Veja-se todos lutamos contra os outros. Como é que é possível? Tanto tempo à espera. Tanto tempo à procura. E agora? Enquanto estou à procura de spawners de aranhas, encontro dois spawners. Uma name tag. E aqui uma apostação 4. Muito bem. E aqui outra etiqueta. Olha, em sério, não. Olha aqui outra etiqueta. Isto está-se a tornar cada vez melhor. Melhor agora se a mesmo ser uma dupla. Um spawner duplo. De resto... De resto não posso pedir por muito mais. Não é possível. Não é possível. Está aqui o... Está aqui o... Está aqui o... Não é possível. Não. Não é possível. Não é possível. Não é possível estar aqui um spawner de zombies. Não é possível. Não, 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 não. Como é que é possível? Isto aqui parece... Isto não parece real. Isto parece tudo esse lado. Não, 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 não. Nem eu estou a acreditar. Como é que é possível? Porque é que agora uma terceira? Vai aparecer outro? Como é que eu descobri três spawners dos mobs, assim, em menos de nada? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. O que é que está aqui mais? Duas armaduras de cavalo. Aqui uma de diamante e outro disco. Eu já tinha passado aqui perto. Olha ali. Ali está o spawner de zombies. E está mesmo um spawner de aranhas por baixo. Se calhar vamos conseguir fazer aqui qualquer coisa. Está mesmo aqui. Eu não sei se chega. Bem, tive a explorar mais de um pecado. E não achei mais nada. Eu tive aqui uma sorte tremenda. Eu tenho quatro spawners muito próximos uns dos outros. Mas eu já não sei se é possível estar à mesma distância para que todos funcionem ao mesmo tempo. Eu acho que isso não vai ser possível. Mas eu vou deixar aqui as coordenadas só para que vocês vejam. Ok, então fiz aqui uma pequena jala para não vir aqui nenhum creeper e explodir-me com o spawner. Mas bem, isto aqui são as coordenadas. Vocês estão vendo que elas estão muito próximas umas das outras. Em termos de números. Este primeiro spawner que eu achei aqui, eu acho que é o que está mais afastado, exatamente. Ele está mais afastado. Se vocês estão a ver aqui no Z, ele está a 45 blocos deste spawner de aranhas. Portanto, eu acho que este spawner de zombies não vamos conseguir trabalhar com ele. Eu acho que estes dois aqui, os coletes e os zombies, vamos conseguir fazer uma dupla farm. Bem, eu vou ter que estudar bem o caso. Eu não estava mesmo à espera disto, a pensar que ia fazer uma farm de aranhas neste episódio. Estive a tornar isto aqui um bocadinho mais bonito, para vocês terem uma noção aqui da localização dos spawners. Portanto, este aqui é o primeiro spawner de zombie que eu achei. Depois, o spawner de esqueletos é já aqui. Ou seja, dupla farm garantida. Vocês estão a ver. Infelizmente, 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 o outro spawner dos zombies é bem mais afastado. É aqui. Portanto, este aqui é impossível de chegar ali. Nós temos que estar a 15 blocos do spawner para que ele funcione. E infelizmente, ele está bastante longe. E só eu vir aqui para baixo, também consigo fazer aqui outra dupla farm. Com aquele spawner dos zombies e com aqui o spawner de aranhas. Aquele spawner de aranhas que eu vos mostrei no início do episódio, infelizmente, também está bastante longe. Infelizmente, não conseguimos usar os 4 spawners, ou mesmo 3. Vamos até mesmo ficar pelos dois. O que é fantástico. Não me levei uma lista que é super raro. E aí, acham que eu estava à espera. Eu andava meio sem sorte. Estava sempre a reclamar que não achava spawner nenhum. E do nada, um duplo, quase um triplo. E fantástico. Isto aqui é fantástico. Mas bem, se nós não conseguimos utilizar os outros dois, vão ter que ficar lá. Vamos fazer aqui um duplo spawner de zombies e também de esqueletos, o que é fantástico. Estes joesings e estas chatas vão dar muito jeito agora nesta altura. E aí, vamos ver o do jogo. E aí, vamos ver o jogo. E aí, vamos ver o jogo. Fiz aqui uma pequena pausa para ir explorar mais um pouco. Já encontrei outro spawner de aranhas, que é bem perto do outro. Dá para fazer uma tripla farm de mobs aqui com este spawner de zombies. E também com este spawner de aranhas. Este aqui que eu já vos tinha mostrado. Vocês estão vendo que ele está ali. E aqui por cima está logo outro. Está para fazer uma tripla farm aqui com estes três spawners. Mas eu neste momento eu prefiro mesmo os zombies e os esqueletos. Aquele duplo vai ser bem melhor em termos de recursos também do que este aqui. Era aqui o zombie com uma arma duradoura. E como vocês viram, eu encontrei outro spawner. Mas infelizmente está muito longe destes aqui. Está a mais de 100 blocos. Então não consigo usá-lo. E bem, vejam só aqui os recursos que eu consegui nesta pequena... Nesta pequena exploração que eu fiz. 23 diamantes. Aqui há algum lápis e bastante ferro. Está mesmo muito bom. Entretanto também tive aqui a derreter alguma areia para fazer aqui um pouco de vidro. Vamos estar a utilizar para a gente ver os mobs a nascer e a subir em plataforma e tudo mais. Bem, eu acho que todos vocês já viram como é que uma farm destas aqui funciona. Mas bem, eu vou fazer aqui só para quem não sabe. Primeiro de tudo, vocês têm que ter quatro blocos afastados aqui do spawner. Certo? Depois colocar aqui algum bloco por cima do spawner para que não nasça os zumbis por cima deles. Depois é cavar aqui um buraco com três de profundidade. Ok, está aqui a caixinha toda bonita. Agora vamos colocar aqui a água na direcção que nós queremos que os zumbis vão. É neste caso que é que eles vão para aquele lado. Vou fazer aqui uma fonte de água infinita. E vocês estão a ver que a água chega até aqui. Depois é colocar aqui umas escadinhas. E colocar aqui umas placas. Depois é pegar aqui em dois baldinhos d'água. E colocar aqui um num cantinho e outro no outro cantinho. Ok? Depois aqui onde a água fica parada, eu vou fazer aqui um pequeno túnel. E antes de eu fazer aqui o elevador, eu quero fazer o mesmo aqui para o spawner de esqueletos. Bem, um pouco de progresso foi feito. E eu também fiz aqui umas pequenas alterações. Antes já gostava de vir daqui para ali. Aqui no spawner de zombies. Eu gostava de vir daqui para aqui. E eu vou juntar os mobs. Todos no mesmo sítio. Alguros. Alguros aqui neste meio. Talvez aqui. Alguros por aqui. Portanto, até agora eu vou ter que fazer com que eles subam. E para isso vamos ter que utilizar um elevador d'água. E agora é bem mais fácil com o sol santo. Que eu por acaso nem tenho aqui. O que estás aqui a fazer, menina? Eu acho que não era suposto que estás aqui. Já tenho aqui a areia das almas. Vamos então fazer aqui o elevador. Muito simples. Vamos começar por colocar aqui uma placa. Portanto, para os zombies virem por aqui. Vem por aqui. Certo? Depois aqui vai ser onde vai estar água para que eles comecem a subir. Portanto, aqui depois de eventualmente vai estar aqui a terra aqui das almas. Para já vamos bloquear. E vamos contar 24 blocos até lá em cima. Portanto, este aqui vai ser 1. Agora vou colocar aqui água e vou para baixo. Bem, isto aqui foi um truque que eu vi e eu não sei se funciona. E é que eles olham porquê que está ali preso? Tu era suposto... Tu era suposto de vir... Ah, porque a água neste momento fica ali parada, certo? Bem, como vocês viram, eu só coloquei um bloco de água. E eu não sei se isto funciona, mas eu vi no canal. Se eu colocar aqui terra e eu vou colocar aqui uma alga e fazer com que ela cresça até lá em cima. Mas supostamente agora assim, isto aqui já não é só uma fonte de água. Cada bloco destes aqui é uma fonte de água, o que é muito bom. Portanto, se eu agora colocar aqui a areia das almas, eu supostamente vou voar. Eu vou ter que, por acaso, ir um bloco para a frente. Eu fiz o elevador demasiado perto. Bem, vamos então fazer aqui o primeiro teste. Isto aqui, em princípio, vai funcionar. Isto aqui deve ser um bug aqui. Vejam só. Eu não consigo ver o fogo através do vidro. O que é bem estranho, mas pronto. Olha, já está aqui o primeiro. Foi bem rápido. Bem, entretanto, já fiz o mesmo para os esqueletos. E temos então aqui, neste momento, dois matadores diferentes. Eu não me lembro qual é que é o número máximo de mobs que pode estar no mesmo bloco para que eles comecem a sufocar. Eu sei que no último mundo, quando eu fiz a farm de blazes, que foi das últimas farms que eu fiz assim com o spawner, eu utilizei vines para cortar esse efeito do entity craming. Bem, a alteração feita, supostamente, eles agora já devem ficar aqui bem encoschegadinhos e já devo conseguir acumular aqui alguns mobs. Bem, estive aqui um bocadinho à fecapa. Temos aqui cerca de 430 mobs. Ou seja, isto aqui está a funcionar na perfeição. Mas já fiz aqui umas pequenas alterações. Antes de eu vos mostrar, deixei-me matar aqui estes mobs. Olha a tanta experiência. Eu tenho que arranjar para aqui um forno para cozer aqui estas germaduras. Nós vamos ter que ir a fazer aqui algumas coisinhas para que isto fique porreiro. Porque nós conseguimos receber agora ouro a partir das botas e ferro a partir das germaduras de ferro, etc, etc. A mesma espadas que os zombies podem deixar. Podemos aproveitar muita coisa a tornar-se aqui um pouco mais eficiente. Eu neste momento agora preciso de fazer aqui uma storage room. Mas antes disso, eu não sei se vou fazer neste episódio, mas antes disso, eu quero vos mostrar aqui as alterações que eu tinha a fazer. Não foram muitas. Foi coisas bem simples, mas funcionou. Eu fiz aqui uma pequena alteração. Antes aqui a caída tinha 3 de altura. E os zombies caíam lá para baixo e os escletos e tudo mais. E por vezes ficavam por cima das tripadeiras. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eles agora caem aqui só no buraco. Eles caem lá para baixo certinhos, direitinhos. Eles batem com os pés no chão. Como eu vou bater e quase vou morrer. E pronto. Mas bem, como eu vos estava a explicar, agora aqui a caída só tem um bloco de largura. E depois eu já vos mostro como eu pus lá em baixo. Ui, caço que quase caía. Agora aqui os escletos vão se juntar aos zombies e vão todos pelo mesmo buraco. Antes iam separados. Agora vai tudo para o mesmo lado. E agora quando os mobs caem, batem aqui com os pés. E por isso eles tomam o dano. E quando eles começam a ficar muitos, eles ficam empurrados para o lado esquerdo e para o lado direito. E assim já consigo juntar aqui bastantes mobs sem que eles tomem dano. Bem, a gente tem aqui mais um bocadinho a farm. Agora aqui a zona da montança está um bocadinho mais organizada. Pelo menos aqui para mim. Para que eles não me consigam acertar com as chatas. E pronto, está um bocadinho melhor. E eu estive a pensar qual é que seria o tema que eu vou decorar aqui esta zona das farms. Porque eu eventualmente também devo fazer aqui o triple spawner. Ou dos zombies e das aranhas. Mas bem, eu acho que vou com o tema de laboratório. Usando o concreto branco e mais qualquer coisa desse género. Mas para isso eu vou ter que formar bastante caravilha e também areia. E portanto, a essa decoração vai ficar para outro episódio. É hoje. Não é por qualquer motivo que eu queria estes níveis. Eu hoje quero encantar aqui ainda um capacete. E tentar uma pá. Tentar fazer com que a minha pá tenha encantamentos decentes. Porque neste momento a minha pá só tem aqui eficácia. E isto aqui não é nada bom. Também tenho aqui a hasteixada. Vamos tirar-lhe o encantamento. E fazer com que ela fique uma coisa um bocadinho melhor. Eu acho que para tirarmos o encantamento dos ítems. Nós temos que fazer uma mó. E eu vi alguns por aqui. Ok, aqui está ela. Aqui a mó. E vamos colocar aqui a mó. Reparar e desencantar. Exatamente. Então, eu vou só tirar aqui. E aí não custa nada. É só tirar. Ainda recebemos experiência. É muito bom. E vou fazer o mesmo aqui para a enxada. Visto que ela só tem incobrável. E tentar obter alguma coisa melhorzinha. Ok, tirado aqui o encantamento da picareta. Apá, inquebrável 3. Não. Enxada eficácia 4. Também não. Não foi bom. Potência 4. Impacto 1. Inquebrável 3 infinidade. Uau. Uau. Isto está. Está muito boa. E o Fortuna 3. Yes. Fazer aqui um capacete. Ok, eu vou ter que fazer uns encantamentos. Mas vai ter que ser lá. No nosso farm. Eu vou ter que fazer aqui mais bastantes. Vou ter que fazer ali uma nova mesa de encantamentos. Será que o nosso amigo do remendo ainda tem preços baratos? Yes. Vamos levar aqui umas coisinhas. E boom. Mesa de encantamentos. Mais uma. Vamos colocá-la aqui. Deve ter 30 níveis. Supostamente. 30 níveis. Exatamente. Agora é só formar aqui um pouco de experiência. Por acaso já tenho aqui. Já tenho aqui 30 níveis. Vou encantar aqui. Aparece-me aqui o quê? Inquebrável 3. Então vamos fazer aqui assim. Eficácia 3. Não. Dá-me eficácia 4. Ok. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que o capacete nos diz. Porque é só contra fogo. Nem pensar. Pá. Eficácia 4. Ok. E. Ok. Tenho aqui mais uns níveis. Está na altura de eu cantar aqui. É cháda. Que é a única coisa que me falta encantar. Não é aqui. E. Inquebrável 3. E eficácia 4. Ok. Vai ficar só assim. Eu nem sequer me vou preocupar mais. Tenho que pôr remonte. Aqui nestas coisas também consegui aqui um capacete bastante bom. Compretação 4. Respiração 3. Afinidade aquática 1. Falta só o Inquebrável. Mas. Mas bem. Isso vou até que esperar um pouco. Apá. Estapar com fortuna não é muito bom. Porque eu quero. Eu preciso de gravilha. E se o sapato tiver fortuna. A gravilha vai se transformar em flint. E eu não quero isso. Portanto eu vou. Veio cantar de novo. Eu não quero. Se o que todos pode ser. Agora fortuna. Olha aqui fortuna. Outra vez. Mas vale encantar uma picareta. Vamos lá ver se realmente aparece. Fortuna 3. Olha só deu fortuna. Não acredito. E eficiência 4. Ok. Ok. Fica só assim. Eu já nem me preocupo. Eu vou. Eu compro um livro e ponho aqui. Eu já nem me preocupo. Eu também tenho aqui uns livros de remento. E vou estar aqui a adicionar. Já agora eu vou logo encantar aqui esta picareta. Fortuna 2. Não é pensar. Eu acho que agora aqui o arco. Como tem. Como tem infinidade. Já não consigo colocar aqui remento. E a este aqui. Eles. Eu já lá no meu mundo. Se tem alguns arcos preparados. Mas enfim. Já não dá. Mas não deixa de ser um arco bom. E sinceramente se eu se partir. É tão fácil agora de fazer mais. Mais encantamentos. Que eu não me preocupo com isso. Mas de resto. Já tenho aqui remanda em tudo. E para que isto aqui fique perfeito. Agora eu preciso de uma eficácia 5. Aqui neste machado. Outro eficácia 5. Nesta picareta de fortuna. O mesmo aqui para a pá. E o mesmo aqui para a echada. Eu também tenho aqui um livro. Com proteção 4. Que por acaso eu achei numa destas dungeons. Como ele já tem trash. Será que eu consigo pôr? Consigo. Então eu vou. Eu vou pôr. Pronto. Já está. De volta à vila. E está aqui o nosso amigo Aldeão. Olá amigo. Como é que estás? Eu sei que tu gostas de comprar. Exatamente. Vamos fazer aqui. Umas troquinhas de esmeraldas. Eu espero que ele ainda venda. Isto aqui. É um preço acessível. Ainda estás baratos? Oh. Ah tu aumentaste o preço. Malandro. 4. 5. Muito bem. Agora devias baixar o preço. O que é que tu dizes? Agora é só adicionar aqui a eficácia 5. E vamos adicionar aqui. Primeiro tudo. A nossa piquareta com. Fortuna 3. Uma já está. Depois aqui outra com Fortuna 3. Também vai ter aqui. A eficiência 5. Já está. O mesmo para o nosso machado. Já está. O mesmo para a nossa echada. Porque não. Já está. E também o mesmo para a pázinha. A nossa pázinha. Boom. Agora sim. Temos aqui. Coisas como deve ser. Ainda temos que ter coisas melhores. Como a nossa espada. Temos que ter aqui. Mafiação 5. Mas ainda não temos o livro. E também tem aqui o arco. Que podia estar também. Com potência 5. Mas também ainda não tem. Mas bem pessoal. Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Este episódio. Mais um progresso. Aqui no nosso equipamento. Se agora sim. Estamos com. Com o material e condições. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau.